Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma tag chamada Disney. Então são 10 perguntinhas... Desculpa. São 10 perguntinhas da Disney. Eu anotei tudo aqui no meu caderninho, porque meu celular tá gravando aí, aí eu anotei aqui. Então vamos lá. Qual o seu filme favorito da Disney? Não dá assim... Meu favorito, favorito é A Bela e a Fera. Mas assim, o favorito, favorito mesmo é A Bela e a Fera, mas são tantos filmes maravilhosos. Eu adoro Procurando a Dory, gosto do Enrolados, né? São vários filmes maravilhosos que não tem assim como escolher, mas o meu favorito, favorito mesmo é A Bela e a Fera. Próximo. Quem é seu herói ou protagonista? Favorito, né? E por quê? O meu herói favorito é o... Ai, esqueci o nome dele. O do filme Enrolados, que ele fez de tudo. Ele salvou ela, né? Salvou ela daquelas garras daquela bruxa malvada, né? E ele fez de tudo e tal pra salvar ela e conseguiu salvar daquela vida que ela tinha presa ali naquele castelo, né? Então ele é o meu favorito e por quê? Por isso. Próximo. São dez... Essa tag são dez perguntas. Estou na terceira, tá? Quem quiser aí anotar pra fazer também. Três. Quem é seu vilão favorito? E por quê? O vilão favorito, eu acho que é a... é a Malévola. Eu acho ela muito, muito má. Uma vilã muito má mesmo. E também... assim, até a aparência dela é uma das mais, sabe? Mais pesadonas mesmo. E é por isso que eu acho. E ela fez um... uma coisa com uma... um feitiço lá, né? Uma... uma audição com uma criança. Então por isso eu acho ela muito má mesmo, tá? Quarto. Filme da Disney que merecia mais destaque. O filme da Disney que merecia mais destaque pra mim foi A Bela e a Fera, porque eu sou apaixonada por esse filme. Tem aí no meu canal mostrando até miniaturas do filme. Então pra mim o que merecia mais destaque é A Bela e a Fera. Cinco. Uma cena de qualquer filme da Disney que você gostaria de viver. Seria a... a do filme A Bela e a Fera, né? Quando... Quando ela dança lá com... Com o príncipe, né? Quando ela dança com a Fera. Eu acho aquele momento muito mágico. Muito assim... muito... sabe? Muito mágico mesmo. Muito legal. Então é esse o momento. Seis. Qual a sua música favorita da Disney? É também da Bela e a Fera. Gente, vocês vão falar... Pelo amor de Deus, essa tag é toda Bela e a Fera. É melhor botar tag Bela e a Fera. Mas não. É porque é mesmo... Eu amo. Vou cantar um pedacinho da música pra vocês. É... É como... Não, peraí. É como uma canção para a Bela e a Fera. É alguma coisa assim. Eu não me lembro agora. É... Sentimentos são para a Bela e a Fera. Tem um pedacinho. Eu vou ver se eu acho a música. E boto aí num pedacinho do vídeo... No final do vídeo pra vocês, tá? Sete. Que tipo de filme você... Você prefere? Animação 2D ou 3D? Pra mim, assim... Tanto faz. Eu... A gente antigamente não tinha esse negócio de 3D. Era 2D pra lá, 2D pra cá. Só que... É... O que que acontece? Eu assisti um novo filme agora da Bela e a Fera em 3D. Então eu achei que foi tudo muito mais real, né? Muito mais... Como se a gente estivesse dentro do filme. Então, pra filme de animação, eu prefiro 3D. Assisti também procurando Dory. Foi 3D. Então, assim... Pra animação, eu prefiro 3D. Oito. Qual o seu primeiro filme da Disney? O meu primeiro filme da Disney na fita cassete foi da Branca de Neve. E depois, quando surgiu o DVD, foi da Cinderela. Que é uma das princesas que eu também amo. Tá? É a Cinderela. 9. Qual a sua frase ou citação favorita da Disney? Eu até... A frase ou citação favorita da Disney é também da Bela e a Fera. Então, tudo pra mim favorito é da Bela e a Fera. Nem tudo, né? Mas... Que a frase é assim... São os seus defeitos que fazem de você uma pessoa única. Então, assim... Essa frase mostra o quê? Que cada um é cada um. Entendeu? Não tem que comparar ninguém com ninguém. Porque os defeitos que aquela pessoa tem faz ela ser única. Faz ela ser, né? Faz ela ser especial por aquilo. Não, essa é a minha citação favorita. São os seus defeitos que fazem de você uma pessoa única. É do filme A Bela e a Fera. 10. Último, né? Algum filme da Disney já assustou você quando criança? Eu... Ah! Foi na... Quando criança... Criança, criança não. Eu via... O filme da Malévola. Tem... Foi quando criança. Foi um tempo aí atrás. E eu achei umas partes do filme bem assustadoras. Até por ser uma animação. Eu achei que eles pegaram até um pouco pesado aí nessa situação. Então, foi... Pra mim, foi a da Malévola. Agora, quando criança... Eu não me lembro. Porque quando eu era criança, já tem um tempinho... Eu não me lembro, não. Então, foi esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo de tag no canal. Então, se gostou, clica bastante no gostei. Pra me ver se vocês gostaram desse vídeo. Pra eu trazer mais tags pra cá. Então, se gostou, já clica no gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha com os amigos de vocês pra ajudar na divulgação. Né? E... Então, foi isso. Então, eu vou esperar um minutinho pra vocês clicarem no gostei, tá? Clicou? Então, foi esse o vídeo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.